A reportagem que fecha a edição de hoje é um alerta para você, papai e mamãe. Não deixe o seu filho ficar passando trote. Trote não é engraçado. Ninguém gosta de trote, ainda mais se for para algum serviço de emergência, 190, 193, 192. Uma ligação errada pode mandar a viatura para o lugar errado. Chegar lá não tem nada. E alguém que estava precisando pode morrer pela inconsequência da criançada que fica passando trote. Preste bastante atenção, é com essa reportagem que eu me despeço na sequência tem Hora da Venenosa. Um beijo no seu coração, Deus abençoe. Até amanhã. Tchau. Uma brincadeira que deixou de ter graça há muito tempo. Está chamando, está chamando. Bombeiros de emergência. Alô? Alô? Oi. Oi. Aqui é do banco. Os áudios são todos de ligações para a central de emergência de Maringá, onde estão o corpo de bombeiros e também o SAMU. Em uma das gravações, é possível perceber nitidamente que uma criança está sozinha em casa fazendo uso do celular. Bombeiros de emergência. Oi? Pois não, do bombeiro. Então, amor, aqui a minha filha, ela está aqui na minha casa, aí ela está fazendo uma massagem e eu tenho 7 anos. Minha mãe não está aqui em casa. O que aconteceu? O que você precisa aí do bombeiro? Neste outro caso, parece ser um adulto que faz uma piada com a situação. Bombeiros de emergência. Oh! Boa noite. É, então, estou ligando aqui para o bombeiro, porque a minha amiga está com fome. E todos esses trotes causam um transtorno para os atendentes do corpo de bombeiros e também do SAMU. Hoje mesmo, já aconteceu esse tipo de brincadeira que, na verdade, agora passou a ser crime. Para falar mais sobre isso, está aqui ao nosso lado o Tenente Zanelato. Tenente, uma questão que é antiga, mas ainda registrada hoje, e sem dúvida alguma, uma brincadeira que não faz parte do dia a dia, que não deveria fazer parte. É, quando se brinca com algo sério, principalmente com a vida de outras pessoas, eu já não julgo que é mais uma brincadeira, né? Ela começa a passar para outras esferas. E o que a gente pede para os pais é que tenham essa conversa com seus filhos, que sentem com eles um dia, expliquem a importância que é, e inclusive ensinem eles a ligarem quando precisam, porque é um serviço que eles podem ter que ligar algum dia, né? O Corpo de Bombeiros de Maringá alega que não tem um dado oficial de quantos trotes recebem por dia ou no mês, mas que é um número suficiente para atrapalhar o trabalho. Durante a manhã, duas linhas chegaram a ficar ocupadas, simultaneamente com pessoas que estavam passando trote. Ouvindo os áudios ali, Tenente, parece que a maior parte são crianças mesmo, ligando, né, para fazer algum tipo de brincadeira, ou pessoas adultas mal intencionadas, querendo fazer alguma piadinha pejorativa. É, a gente percebe que não são só crianças que fazem isso. Então, esse tipo de adulto é realmente complicado a gente colocar isso, já devia ser algo inerente ao adulto, sabe, ter essa percepção da seriedade do serviço, mas a gente ainda tenta trabalhar na questão das crianças, porque elas ainda, muitas não entendem isso. Então, o pai pode passar essa informação para a criança, fazendo com que ela entenda melhor essa situação.